No meu entendimento, quando o Paulo Roberto, nas discussões e nas brigas do partido, ele pedia um sinal do Palácio do Planalto, então, no meu entendimento, eu tinha conhecimento. Mas que, obviamente, no seu entendimento, qualquer passo dado para o Sr. Paulo Roberto para roubar os cofres públicos da Petrobras, tinha esse conhecimento e essa sinalização por quem comandava o país ou a Petrobras. Digo, o ex-presidente Lula, o presidente Dilma e alguns ministros do governo, do Palácio do Planalto. É isso? É isso. Só em termos de esclarecimento, para a V. Exª, o que o Alberto Rousseff está falando de sinalização foi quando houve uma mudança de comando do PP. Não foi lá anteriormente, em 2004, quando entrei, nada disso. Pelo que o Alberto falou, foi quando houve uma mudança de comando do Partido Progressista. O senhor confirma isso, Sr. Rousseff? Confirmo. Então, o resumo da ópera era a conivência, portanto, de quem presidia o Conselho de Administração e dos comandantes do Palácio do Planalto, presidente e ministros, no esquema de corrupção. Quem era o contato do PT com o Aldebrecht do esquema de corrupção em foco? Eu não tenho esse conhecimento. Também não posso lhe responder essa pergunta. Mas, vossas senhorias, com certeza, sabe me informar se existia influência por parte do ex-presidente Lula ou de ministros do seu governo para favorecer a família Aldebrecht. Vossas senhorias, com certeza, deve ter conhecimento em relação a isso. Eu não tenho esse conhecimento. Também não. Wow.